oito horas e quarenta e dois minutos, a conversa de redação tem a participação de Eduardo Costa, Júnior Moreira, Luiz Flávio Sapore, que está de volta das férias e também a sua participação ouvinte da Itatiaia por meio do WhatsApp do Jornalismo nove 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 meia setenta setenta e quatro. Sai domingo, decisão da Anvisa sobre uso emergencial de vacinas contra a covid. Aqui em BH Eduardo Costa, profissionais da saúde já começam a treinar amanhã os procedimentos para inclusão dos dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Enquanto isso, especialista avalia que taxa de eficácia da Coronavac é o suficiente pra barrar a pandemia no país. Muitos assuntos do entorno de coronavírus, Eduardo. É, bom dia pra todo mundo. Seja bem-vindo Sapore e seguinte, um, a doença mata, matou o prefeito eleito de Goiânia, o Maguito, e já tinha matado duas irmãs dele. Dois, a doença tá deixando hospitais lotados em todo o estado, os médicos que ainda estão na linha de frente com seus enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, estão exauridos. Três, há uma boa notícia que a Prefeitura de Belo Horizonte, eh, por ordem evidentemente do prefeito, baixou a bola essa semana e perdoem a falta de modéstia, viu Cátia, mas especialmente o Júnior Moreira e eu temos que reconhecer que aquilo que a gente vem sugerindo, de certa forma, foi tudo atendido. Nós estamos brigando pra que tenha mais leito, já foram, já estão sendo instalados, nós estamos brigando pra que haja conversa com cidades do entorno da cidade, isso vai começar, conversas com outros municípios e principalmente a gente tava pedindo diálogo com os empresários, não quer dizer necessariamente que a Prefeitura vai ceder, mas conversa e muda tudo, isso tá acontecendo. Foi bom também escutar o prefeito ontem na rádio dizendo que fica triste por prejudicar os grandes e muito triste por prejudicar os pequenos que não tem outra saída e de fato não tem quem tiver que é presente e foi bom ouvir dele de novo que se vier a vacina em vinte e quatro horas mais tarde da quarenta e oito ele pode começar a vacinar. Esse é um ponto. Aí vamos para outro ponto que é muito importante. Todo mundo que escuta Itetiaia e a fidelidade nossa é alta, então as pessoas conhecem o que a gente pensa, sabe da preguiça que eu tenho para a política, mesmo sabendo que sem a política não se vive. Mas não é pra política com P maiúsculo, é pra política partidária, pequena. Todo mundo sabe do quanto a gente tem dado força pra Coronavac, mas muitas vezes fica parecendo que a gente tá dando força pro Dória, esta figura que eu reputo, um, sabe, um trem forjado, um trem que não é natural, que nasceu rico, ganhou a vida fazendo encontros aí questionáveis, virou prefeito de São Paulo, prometeu que 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 ser prefeito, candidatou, virou governador e tá com um desempenho razoável. Aí quando a gente tá torcendo pela Coronavac que acaba de torcer por ele, mete os pés pelas mãos e faz uma meleca dessa na nesse embrólio da divulgação da eficácia da vacina. Então já pra caminhando pra concluir, eu quero pedir ao ouvinte Tatiaia, é do fundo do coração, caro ouvinte Tatiaia, se você é bem intencionado e ouvinte Tatiaia é bem intencionado, nos ajude a espalhar o seguinte, que apesar do erro de comunicação do Dória na sua vaidade infinita, que apesar da estupidez que foi essa divulgação atrasada e tumultuada da eficácia da vacina, o que conta é o que estão dizendo os especialistas. Então se você a vida inteira foi a farmácia, porque sua mãe falava que o farmacêutico era bom, procurou o médico que era necessário, escolheu o médico que foi indicado pra operar o seu joelho, lembre-se, todos os especialistas estão dizendo que a vacina da Coronavac, como de restas outras, evita a morte, evita a internação em setenta e oito por cento dos casos e portanto deve ser tomada. Acho que mais ou ou nessa hora, cara, você mobilizar, vacina sim, vaidade do Dória, negacionismo de muita gente, não. Eduardo Costa, de fato, o marketing político do governo de São Paulo prejudicou, sim, a credibilidade da Coronavac e é importante quando você fala e na semana passada o Jornal da Itatiaia trouxe uma série com virologistas e e foi possível ouvir deles que a Coronavac pelos estudos científicos e a gente tem que se apegar e a ciência de fato é segura. Júnior Moreira. Ô Cátia, são tantos assuntos aí, bom dia pra todo mundo, né? Bom dia. Vou tentar. Eu queria até fazer uma pergunta aqui porque o Eduardo falou que você e ele fizeram uma mobilização fazendo cobranças em relação à postura, principalmente da prefeitura de Belo Horizonte, sobre o fechamento do comércio, mas e o governo de Minas? Em que seja? Não tá faltando um, isso aí a gente já vem falando há muito tempo, da falta de diálogo entre o Calil e o Zema e aí se falou tanto aí da falta de leitos, do do colapso e etc. Aquele hospital de campanha que não chegou a ser utilizado, foi feito até um contrato, o contrato foi desfeito, as equipes de saúde foram realocadas, etc. Ô Júnior, além da geração dos leitos em Belo Horizonte, aquele hospital de campanha que parece que virou uma questão de honra não usá-lo, pra mim tem uma interrogação aí, o problema tá na falta de diálogo, né? É, todo mundo errou, inclusive o governador Zema também, ele surfa muito nos números colocados pela prefeitura de Belo Horizonte, né? Se a gente tivesse uma explosão de casos aqui em Belo Horizonte, os números de Minas Gerais seriam ruins. A questão do do hospital de campanha, eu não sei se ele adiantaria muito agora, porque ele foi feito lá atrás, errado, só pra enfermaria, né? Não tinha respiradores, não era leitos de UTI, não eram leitos de UTIs, né? Então não ia adiantar muita coisa nesse momento que a gente fecha a cidade com as UTIs. De qualquer forma, cada um tem uma parcela de responsabilidade nessa história, eu acho que vale a pena cobrar sim, viu, Cátia? Sobre os outros assuntos aqui que eh que foram colocados eh primeiro sobre a a divulgação dos dados na próxima no próximo domingo, né? É certo que os dados da Fiocruz da vacina da AstraZeneca vão ser divulgados, não é tão certo assim que os dados da Coronavac serão divulgados ou a a a proposta será aceita. Eu acabei de olhar no site da Anvisa aqui cinco vírgula quarenta e sete por cento dos documentos do Butantan da vacina ainda não foram entregues, né? Ou seja, há um marketing muito grande do governo de São Paulo em torno de tudo isso, mas na prática, na prática, os documentos não foram todos entregues ainda. Então é uma coisa que a gente tem que pressionar o governo de São Paulo e o Butantan eh pra pra fazer, pra entregar esses documentos, né? Eh agora, eu acredito que a Anvisa vá fazer uma forcinha se esses documentos chegarem até hoje ou amanhã pra fazer a entrega dessas duas vacinas a partir de segunda-feira porque estamos numa pandemia, né? Afinal de contas. Sobre a questão da eficácia, concordo com o Eduardo, um erro grande de comunicação do governo de São Paulo, né? Gente, pra que esconder o dado de cinquenta por cento se o dado de cinquenta por cento é suficiente para aprovação na Anvisa? Acima de cinquenta por cento é um dado que traz eficácia da vacina, ou seja, vai imunizar pessoas, né? Por que esconder esse dado, ficar empurrando com a barriga? O erro foi tão grande que o governador de São Paulo, junto com o Instituto Butantan ontem, eles tiveram que juntar um monte de cientista, colocar num monte de público pra reforçar que a vacina é segura e eficaz, ou seja, um erro gigantesco num momento que não poderia ser cometido, né? Nós estamos vivendo um momento de um monte de gente que nega a vacina, que nega a ciência e aí eles vão escorrega nessa nessa divulgação, não precisava, não precisava, mas compactou da da perspectiva do Eduardo que esse momento é de tentar explicar, já que a comunicação chegou truncada, ou seja, o mínimo que a Anvisa pede é cinquenta por cento de eficácia e o Instituto Butantan chegou a esses cinquenta por cento num estudo, vale dizer, muito robusto. Quando cê vai pros casos de internação, protegem setenta e oito por cento e morte cem por cento, ou seja, né? Apesar da escorregada do governo de São Paulo na divulgação dos dados, é uma vacina segura e eu só estou esperando ela chegar e chegar também a minha vez pra tomar seja essa vacina ou a da Fiocruz. Professor Sapori, bom dia, seja bem-vindo de volta. Bom dia, Kátia, energia renovada e com saudades do conversa, né? Nós também. Começando dois mil e vinte e um, né, Eduardo e Júlio Moreira? É isso. Ô Kátia, eu eu vou corroborar em boa medida a fala dos meus amigos, no que no que diz respeito Anvisa, eu espero que ela haja, que essa entidade haja com de forma técnica, né? Com autonomia, sem interferência dos interesses políticos do governo federal, né? Conforme disse o Júnior, na expectativa e tal, também que o Instituto Butantan possa fornecer a documentação necessária, restante, que no domingo, né? Tanto a vacina, né? A Coronavac quanto a vacina de Oxford, seja autorizadas para o uso emergencial, né? Aos trancos e barrancos, né? O governo federal vai, vai, vai avançando nos procedimentos, né? Pra viabilizar a vacinação da população brasileira e vou também assinar embaixo o que já já disseram o Júnior e o Eduardo Costa. A Coronavac, conforme os especialistas estão dizendo, né? Não somos nós leigos que estamos aqui defendendo isso, são aqueles profissionais que entendem do assunto, que estudam o assunto, os cientistas que estão lidando com foi com o, né? Com a questão de vacinas, de epidemias, a Coronavac é sim uma vacina eficaz, ela não tem efeitos colaterais, eu vejo muita gente, Eduardo e Júnior, dizendo que essa vacina pode provocar uma série de problemas orgânicos, que tem medo, efeitos colaterais, não tem nada disso. É importante que fique claro, né, Kátia? Os especialistas estão dizendo claramente, a pesquisa mostrou de uma maneira muito categórica e robusta, como disse o Júnior Moreira, não há efeitos colaterais, né? O máximo é uma dor no braço, né? Um máximo é o mal-estar da pessoa, nada além disso, conforme os estudos revelaram. Em outras palavras, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Itatiaia, a Coronavac é uma das vacinas que deve ser utilizada pelo governo federal no plano nacional de imunização, assim se espera, assim como a vacina de Oxford. Meus amigos e minhas amigas, não tenho que falar, o Brasil tem duas instituições de peso, Butantan e Fio Cruz produzindo vacinas. É, portanto, são as duas que devem nortear, balizar o plano nacional de imunização, sem politicagem, né, Eduardo? Sem interesses menores, sem a vaidade de A ou B e e aí por aí, não temos que reinventar a roda, vamos ser pragmáticos e eficientes, né? Pra enfrentar a pandemia. Ô, o Cátia. Pois não, Eduardo. A minha filha Fernanda do dia me sugeriu algo que eu falei no pódio de tudo, queria repetir aqui, a proposta de efeito colateral que falou o Sapore. Minha filha falou que toda pessoa que tiver com medo de tomar uma vacina por conta de efeito colateral, mulher principalmente, deve dar uma olhada na bula do anticoncepcional que a mulher toma a vida inteira. Bem lembrado, Eduardo. Vamos em frente, então? Secretários de saúde dos estados pedem ao ministro da educação que adie o Enem, enquanto isso, Rio de Janeiro volta atrás e revoga também, Eduardo Costa, a presença de torcedores nos estádios. Olha, eu não consigo questionar, eu não consigo bater de frente com o Ministério da Educação, na questão da necessidade de realização do Enem. Então, eu peço aos céus pra que tenham juízo que façam a coisa certa e que evitem maiores danos. E peço a papai do céu, do coração, que abençoe esses seis milhões de sofredores que vão fazer uma das coisas mais complicadas, difíceis e chata da vida, mas necessária, infelizmente, que é o tal do Enem que a gente chama também de vestibular. Júnior. Pois é, Cátia, sobre o Enem, todo mundo sabia lá no início de dezembro, que janeiro seria assim, ia ser complicado. Principalmente os secretários de saúde que pediram, ou estão pedindo esse adiamento pro ministro da da educação, né? Agora, há três dias da prova, começam a pedir esse adiamento? Poxa, o o são cinco milhões, seis milhões de jovens, como o Eduardo disse, que que precisam de tranquilidade no mínimo na reta final pra fazer uma boa prova. Aí cê me pergunta, você concorda então com a realização da prova? Lógico que não, não é momento de colocar cinco milhões de jovens espalhados por salas aglomeradas pelo país e também dentro do transporte público pra chegar, porque o transporte público vai ter muita gente aglomerada como tem todos os dias no dia do Enem, né? O problema é o tempo de adiar. Poxa, em dezembro a gente já sabia que teria esse rebote agora, os números estavam subindo, aí deixa pra discutir, os secretários de saúde deixam pra fazer esse pedido agora, faltando três dias, né? É, aqui no Brasil tem-se uma mania de deixar tudo pra última hora, né? Ah, não, lá na hora já dá um jeito, aperta um pouquinho, não deixa pra fazer. Olha, é, sabe o que que vai acontecer? Na minha opinião, eu apostaria nisso, a prova vai acontecer normalmente no domingo, sem problema nenhum, isso vai servir só pra deixar os alunos tensos na véspera da prova. Justifica, Sapori? Pois é, é uma questão complicada, né? O Enem, milhões de brasileiros, jovens, estudantes, dependem da 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 nota do Enem para pleitearem as vagas nas universidades, né, Cátia? Então, muitos estão dependendo dessa prova, dessas provas agora, nas próximas dos próximos dois domingos, principalmente pra quem pretende vagas, né? Nas universidades públicas. Eu estava defendendo a realização do Enem, Júnior, Eduardo, mas essa manifestação do secretário de saúde, Júnior Moreira, eu confesso que me balançou, sabe? Porque são aqueles que tão lidando e tão vendo o problema, né? Manuseando o problema no seu dia a dia, gerenciando o agravamento da situação. Eu confesso que fiquei convencido de que seria pertinente, seria de bom senso o adiamento das provas do Enem, até que a gente tenha um plano de vacinação acontecendo, até que a vacinação em massa, não a vacinação emergencial, que não é? Que deve acontecer ainda em janeiro, mas a vacinação em grande escala da população brasileira aconteça, né? Eu eu sei que é duro, que é difícil, tem implicações logísticas na vida de muitas pessoas, mas eu devo reconhecer que o secretário de saúde, ao virem a público, Júnior Moreira, dessa maneira, é porque os riscos dessa aglomeração, desses milhões de brasileiros, né? Né? Nos próximos dois domingos podem complicar ainda mais os números da pandemia no Brasil, então eu estou convencido de que essas provas devem ser adiadas. Então, antes tarde do que correr o risco, Sapori? Eu entendo que sim, é é uma situação muito difícil, onde necessariamente algumas pessoas, como né? Nós estamos dizendo aqui, vão ser prejudicadas. O Júnior Moreira tem razão, porque agora, né Júnior? quatro dias, cinco dias, né? Antes do evento, você vem a público fazer tal manifestação, não há dúvida, mas nós estamos numa 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 gerenciando uma pandemia com muitos momentos também de imprevisibilidade, os números estão se se deteriorando muito rapidamente no mês de janeiro, isso não estava previsto a novembro, outubro, quando foi remarcada a data do Enem, e nós devemos reconhecer isso. O momento é muito grave mesmo no Brasil, os números da pandemia estão se agravando muito rapidamente, é o fato. Então, infelizmente, me parece, Kátia, que é pertinente, né? O adiamento dessas provas. Oito horas e cinquenta e nove minutos, final do Jornal da Itaché desta quarta-feira com a apresentação de Júnior Moreira e Kátia Pereira. A seguir, você fica